Bom dia, ótima segunda-feira e abençoada semana a todos nós na paz do Senhor Jesus Cristo. Mesmo quando ouvimos a palavra do Senhor e esta entra em nossos corações, o maligno usa de suas artimanhas para que nós não a gravemos na tábua dos nossos corações e assim não venhamos a viver o Evangelho de Cristo. As artimanhas são, quando citadas aos que estão à beira do caminho, o maligno usa das coisas mundanas para que estes esqueçam da palavra. Usa as crenças, bebedeiras, os jogos, as festas promíscuas, o orgulho. Muitas vezes utiliza pessoas para nos falar que nada adianta ir à igreja ou escutar a palavra. Muitas são as estratégias que ele usa para aqueles que vivem no mundo. E desta forma não serão salvos. Outra forma é para aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Mas a palavra não se enraíza. A este o maligno usa. Para que tenha dificuldades. Provações. E desta forma, na hora que estiver passando por isto, venha desanimar e desistir. Ou desviar da palavra. Agora, aos que escutarem e começarem a caminhar na palavra do Senhor. O inimigo usa a artimanha da soberba, da luxúria, sufocando estes com riquezas e deleites da vida, fazendo assim que não venham a dar frutos com perfeição. Mas aqueles que escutam a palavra e cativam em seu coração, retém esta palavra com perseverança. A estes o maligno não conseguirá evitar que venham a dar bons frutos até a quantidade de cem por um. Glórias a Deus. Deus no comando permanente e eternamente. Amém. Abraços. 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 Abraços.